Uma mulher foi assassinada com pelo menos dois tiros, mas até o momento sua identidade ainda é desconhecida. O corpo dela foi encontrado no final da tarde desta terça-feira, 25 de junho, às margens de uma estrada vicinal na localidade Carpino, na zona rural de Parnaíba. Segundo informações da Polícia Militar do 27º Batalhão, a vítima foi encontrada por volta das 15h30 com o rosto voltado para baixo e sem nenhum documento de identificação. Agora por volta das 15h30, a Polícia Militar tomou conhecimento dessa ocorrência de um corpo de uma mulher aqui nessa região do Portinho, próximo ao sítio da Tia Maria. Deslocamos para cá com as nossas equipes e aqui nós realmente constatamos o corpo da mulher e foi entrado em contato com o IML, com a Polícia Civil e com a perícia para fazer as perícias necessárias. E realmente descobriu o que aconteceu, mas de acordo com a perícia, a mulher já está com dois disparos, um nas costas e um na região da nuca e mais uma pedrada na cabeça. Então a gente não sabe realmente o que foi que aconteceu, mas nós começamos a conversar aqui com os moradores e pela manhã até por volta de meio dia não existia esse corpo aí. Então tudo indica que esse fato ocorreu já na parte da tarde. Não sabemos identificar realmente se o homicídio ocorreu aqui ou se simplesmente alguém trouxe o corpo para cá depois de ter praticado o homicídio em outra região. Mas isso aí será investigado a partir de agora pela Polícia Civil e a perícia para esclarecer realmente o que foi que aconteceu. Os policiais foram informados por uma testemunha de que avistaram o corpo da vítima às margens da estrada enquanto passavam pela vicinal. Por razão disso, a área foi isolada e acionada pelas autoridades competentes para análise pericial e incluindo o IML. No local, a perícia identificou que a vítima possuía ao menos duas perfurações do corpo, aparentemente causadas por arma de fogo. A suspeita de que ela tenha entre 20 e 30 anos, mas apenas exames no Instituto Médico Legal, poderão confirmar sua idade e identidade. O caso foi registrado na Delegacia de Combate à Facção Criminosa, Homicídios e Tráfico de Drogas de Parnaíba e será investigado.